Este sombrinho, que é o primeiro nascimento de anos, este é o único cabaz que nós recebemos, que é o seu amigo. O cabaz entregue pelos secretários assuntos sociais como forma de estimular este nascimento, trazia um chambrinho a esta recém-nascida no dia 3 de janeiro de 2014. Dulcinea dos Reis da Trindade Pereira é o nome atribuído pelos pais. Nasceu quando eram 14 horas e 30 minutos, com 3,5 kg. O cabaz de receber um cabaz, oferta, ou seja, a prenda para o bebê, enquanto o primeiro bebê do ano, como é que está a sentir, o que é que tem a dizer sobre isso? Muito obrigada, estou contente. É importante que continuem a nascer crianças, quer dizer que nós temos ativos, temos recursos humanos que são importantes para o desenvolvimento e o crescimento da nossa terra. É nesse sentido, já há alguns anos a essa parte, que os vários governos têm vindo a oferecer um cabaz ao primeiro bebê do ano, no sentido exatamente de estimular esse nascimento que é necessário. Ainda com este primeiro bebê do ano, o Executivo Regional pretende resgatar a antiga tradição chamada de vigiamento. E o que nós pensamos é juntar, aproveitar este momento do primeiro bebê do ano, que é uma prática que já se tem vindo a ter, para fazermos vigiamento a esta criança e estimularmos toda a população a participar, particularmente as pessoas que vivem perto da mãe desta bebê, que todos participem, porque era assim que era o vigiamento, que normalmente era feito pelos pais, tanto pela família e pelos vizinhos. Portanto, vamos estimular essa prática, começando agora nesta passagem do ano com o primeiro bebê do ano e pretendemos voltar a fazê-lo em termos institucionais durante o mês da cultura. Portanto, o primeiro bebê que nascer também no mês de agosto, iremos proporcionar o vigiamento e esperamos com essa ação que a população retome essa prática. Dulcinea dos Reis da Trindade Pereira, primeira bebê do ano 2014, vem somar o sexto filho dos pais.